O Jonathan, ele tá no Roll20 também, né? Só pra não... Tá. Ah, tá. Ninguém precisa compartilhar dela, eu acho, né? Beleza. Vou botar aqui uma trilha sonorinha, mas eu quero saber dos nossos queridos aí, os que estavam na semana passada já jogando, agora incluindo o Guilherme também. Quem é que vai ser o responsável aí pela recapitulação da última sessão? Na última sessão a gente, né, continuou na trilha ali pra subir os templos, né? No meio do caminho encontrou ali meio que um lugar, né? A gente foi uma batalha, umas marcas de luta ali, numa caverna, que a gente parou pra descansar. E aí lá dentro a gente encontrou, né, um anão, os crentes de um anão e um automata, que é um robô. E a Sasha ativou quando tentou arrancar a cabeça dele. E aí a gente descobriu que eles estavam atrás da espada também, um ano atrás, né? Ficam atacados aí por não saber quem. E desde então eu tava naquela caverna. E aí a gente continuou, subiu mais um pouco, encontrou um labirinto. Uma mulher que parecia meio estranha. E aí ela revelou que ela era a guardiã do próximo desafio e que a gente tinha que vencer ela nos desafios mentais e físicos de batalho. E aí enquanto a gente tentava passar pelo labirinto, ela saía das paredes e mostrava que estava todo mundo. Tomaram três farei bom na cabeça. Mas, por conta, conseguimos derrotar ela e continuar pela trilha. Ela terminou o combate com um 4 de HP. Só pra se situar melhor. Foi realmente um de muitos desses diferentes desafios. Vocês perceberam que os monges e guerreiros ao longo do caminho, nessa montanha que vocês estão escalando, eles parecem ao mesmo tempo se pôr como obstáculos. mas não são o tipo de obstáculo que quer parar vocês a todo custo, mas sim o que busca que vocês melhorem em algum aspecto ou mesmo provem algumas coisas antes de deixar vocês passarem. Como foi o caso, com essa guirinha? Eu também fiz. Eles se buscarem, velho. Pô, peraí que eles vão colocar o fone e jogo mutado. Desculpa, eu vou pegar. Beleza. Deixa eu ver se está saindo pelo fone agora. Fala alguma coisa, por favor, ali, ó. Alô, 1-2-10. Tá me ouvindo? Alô, 1-2-10. Tá, aham. Sim, obrigado. Só estou tentando descobrir como é que eu faço para acessar, para me mutar. Achei, achei, achei. Como foi o caso com essa guerreira? Ela queria que vocês não apenas mostrassem a batalha de poder do combate até o inimigo ou você mesmo cair. Mas a gente precisa apresentar essa estratégia, conhecimento intelectual, conhecimento físico. Vocês superaram esse desafio como vem superando um após o outro. Este foi o oitavo de doze desafios. E agora vocês se preparam para ir, então, ao outro desafio. Vocês passam por aquele labirinto de vinhas e cercas vivas e o caminho de vocês se revela. Uma estrada de terra batida no caminho. Vocês sabem que vocês tem pelo menos uma hora, ou mais ou menos isso se diz, de escalada de barra subida naquelas... Esses caminhos pedregosos. Antes de ter que se postar em batalha novamente contra um próximo oponente. Então, dito isso, vocês estão entre o oitavo e o nono. O que é que vocês fazem? Vocês tem alguma coisa a dizer? Alguma... Um comentário? Algo a ressaltar? O cara ele olha pro resto do grupo ali, tá todo mundo bem, tá todo mundo legal. A gente sai ali... É uma subida agora que a gente tem que fazer, mestre? Isso. Não tem escadas, é escalada de montanha, tipo isso? Assim, alguns pontos do trajeto tiveram degraus, mas que pareciam serem na própria pedra, sabe? Não era tipo uma construção. A gente sabe que é um caminho que é atravessado até que regularmente. Então, é como se fosse uma trilha. Só que vocês ficam andando assim de espiral ao redor da montanha e subindo, sabe? O Balazaro, olha pro resto do grupo. Então, vocês estão bem pra continuar ou vocês vão querer parar um pouco? Acho que seria bom dar uma descansada, porque eu tô sem nada aqui de recurso. Eu também gostaria de dar uma descansada. Aquela mulher realmente quase me destruiu. Muito poderosa. O Balazaro, ele para ali. Podemos ir até o pé da montanha e descansar um pouco ali. Apenas para nos recuperarmos. Sim. E, Mestre, a gente pode fazer um short ali no pé da montanha? No pé, tu diz. Ali onde você está? Antes de subir os degraus. Ah, sim, sim. É, pode ser. É que o pé da montanha eu pensei em descer tudo que você já subia. Não, não, não. Vai vir mais degraus agora. Mais... Na volta da montanha, a gente quer... Antes de começar a subir ali. Porque não sabe se não vai ter nada no caminho. Sim. Assim, vocês já estão acostumados, né? Tirando os eventuais guardiões a cada tantas horas de viagem. Não tem mais pessoas nessa montanha. E vocês veem alguns animais aqui e ali. Especialmente pássaros. Alguns corredores pequenos, assim. Mas nada que vá atrapalhar o descanso de vocês. Então... Descanso curto é sempre bem fácil. Beleza. Tá, tranquilo. A gente dá uma descansada então. Só... Vou dar alguns dados aqui pra recuperar o HP e... É isso. Ah, eu vou usar o meu canalizar divindade do amuleto. Pra recuperar o slot de primeiro mesmo. Daí ele não tem custo. Ele é free. Isso existe? Parece que a gente não tem muito peso assim... First? Fica. Mas recupera um pouco da energia, do fôlego, antes de seguir o caminho. No caso do bruxo que é roubado, recupera tudo. É roubado, só tem dois slots de magia e isso é roubado. Beleza, mas eu vou fazer isso aí mesmo. Beleza, a gente se recupera ali. O pessoal percebe que essa atira deu uma descansada, mas não foi o suficiente para ela se recuperar totalmente. Ela ainda está meio chamuscada com as Fireball que levou. Mas parece que está bem boa. Ai... O gato me mordeu. Fechou tudo bem certinho. Eu vou ficar agitindo. Bom, coisa feita. Depois eu descanso. Vocês seguem. Vocês... Sentem novamente a... A pressão. E... O ouvidos de vocês começam a desentupir, conforme vocês vão subindo a serra. Eu vou ter que mencionar isso, porque ontem... Veio pelo morro. O meu motorista Gilber veio pelo morro aqui da zona sul de Porto Alegre. Foi... Dando aqueles estalos no ouvido, sabe? Enfim... Estou com raiva até agora. Mas vocês... Continuam no caminho. E vocês notam que fica cada vez mais frio. Ao ponto de que vocês já conseguem enxergar neve. Cobrindo boa parte da montanha. Nos trajetos mais... Mais a frente. Não é ainda exatamente onde vocês estão. Mas vocês já começam a se perguntar se vocês terão que enfrentar o próximo... O oponente de vocês. Sob uma tempestade de neve. Só que por sorte. Antes disso. Vocês veem novamente. Uma estrutura. Parece um pequeno templo. Um templo de formato... Arredondado. Dessa vez. Só que... Não tão arruinado. Não tão em ruínas. Que nem alguns dos que vocês viram no caminho de vocês antes. Porque parece estar relativamente inteiro. Tem um teto abobadado. E a estrutura dele parece ser... Como eu disse né. Arredondada. Olhando de fora. Não tem movimentação. As portas estão fechadas. Parece ser o próximo. E vocês olham pelos lados. Não parece ter... Um caminho ali... Efetivamente fácil de... De se... De se locomover. A não ser... Atravessar esse templo e... E ver se tem uma porta do outro lado. Outro. Um... Vocês querem ir? Deixa que eu vá na frente. Mmh... Tudo bem. Tudo bem. Vamos... Prestando atenção ai? Não vamos... Ter pegos de surpresa. Eu vou ir concentrando num guide. E olhando ao redor vê se... Eu encontro alguma coisa. Alguma criatura. Algum rastro. Ok, na verdade não tem muitos rastros não, não parece ter muita coisa. Ahn, perfeito. Vocês adentro neste templo, vocês percebem que ele é formado por um corredor estreito, que leva a uma sala ampla, novamente com esse formato arredondado. Ao longe vocês veem que tem luzes de velas iluminando, permitindo que vocês vejam enormes estantes repletas de livros. Cada estante tem mais ou menos uns 3,5 metros de altura. E vocês veem que elas estão apatorradas de livros, de uma maneira assim que provavelmente é difícil de arrancar um do meio ali da pilha, de tão hermeticamente selados que eles estão em cada prateleira. Mas, e sem contar né, no centro de toda uma mesa, diversos tomos, pergaminhos, penas e tinteiros, diversos outros utensílios relacionados aos tomos e à arte da caligrafia e da escritação. olá Q&A Azteca Guerreiros Certo? Estou adentrando Você é um guardião? Cadê você? No meio da sala Deixa eu só trocar pro PC rapidão galera Pausa um segundinho Caraca o Pedro se duplicou Tem duas contas dele agora E agora são dois Pedro E tá duplicada tua voz aí Tem que botar em um dele E agora? E agora? Agora dá Tá, desculpa Qual que foi a última coisa que vocês disseram por favor? Obrigado Estamos indo, estamos adentrando Você é um dos guardiões? Cadê você? Um guardião é um termo muito forte para o que eu sou Entrem, acomodem-se Me contem o que precisam e o que querem Eu consigo identificar de onde vem essa voz? Aí ele que vai dizer Tu tá atrás de um dos Tu vai se revelar pra eles Ou tu vai ficar tipo escondido ali atrás de um dos Das prateleiras Eu vou esperar eles entrarem totalmente na sala Tipo assim que eles estiverem mais ou menos no meio Assim eu já me revelo Beleza A gente tá mais mesmo É, pode descrever a tua aparência Porque o grupo já tá todo ali no centro Tá Então, eu saio no meio de duas prateleiras E aí vocês veem uma figura alta Cerca de um metro e oitenta, um metro e oitenta e cinco É, tem cabelos morenos, preto, né? Bem preto, bem escuro, assim Com uma barba levemente branca Esbranquiçada Bem no meio, assim Tá usando um manto Que cobre o corpo todo Esse manto é azul Um azul bem Escuro Você vê que ele é batido, assim Já bem usado Aparentemente antigo É, e de Uma aparência estrangeira A Esse manto, né? Ele parece que não é dessas terras E A minha cara é, tipo É serena E aí Não desperto Nenhum Vocês não veem nenhuma emoção aparente Naquele momento E aí eu Olho pro rosto de todos vocês E Seus nomes Por favor Como que é a raça dele? Eu não entendi Ah, eu sou uma Desculpa, esqueci desse detalhe Uma Beleza Beleza Bazar olha, assim Outro guardião Me desculpe, mas Antes de dizer o que sou Preciso saber o nome de vocês Bom, eu sou o Sashura Bom, eu sou Tchamando A mulher que tava mais perto de você ali Tava conversando com você Se aproxima um pouco mais Basicamente é uma Mulher parece humana ali Cabelos brancos Parece que tem uns 30 anos Mais ou menos Toda hora Eu mandei imagem aí Na taverna aí No Discord Ela Parece ser forte Não tá usando muita roupa Tá usando apenas Uma capa Que parece que cobre tudo Pra não morrer de frio Porque a gente tava aí em cima Mas fora isso Tá só com uma saia ali Com alguns trapos Pra cobrir a parte de cima E etc Nem usa Usa só uma sandália ali De madeira Parece ser alguém Até um tridente Atrás de uma espada Fora isso Fora a mochila dela Nada de muito Muito estranho Morena Só que de cabelos Brancos E claramente forte E usando também Uma manopla De um metal Estranho Metal Parece latão Certo Ela vai se aproxima Se você achuda Esses aqui E ela dá espaço aqui Esses aqui são E eu deixo completar O Balazar Ele não aproxima não Mas ele dá uma olhada Ao redor Ver se tem mais Alguma outra criatura Escondida É Bom Eu sou o Balazar Estamos Estamos de passagem Apenas Vou mandar uma imagem O Balazar Ele é um forjado Ele é como se fosse Um construto Praticamente Ele não é muito alto Mas Ele praticamente É todo metálico Algumas partes Em couro E ele porta De um escudo grande E uma Pequena massa Ele tem algumas Manoplas também E um grande cordão Um símbolo De uma forja E uma bigorna E ele olha Pro Colega do lado É A gente Só quer saber Qual foi o desafio Daqui Pra gente poder Continuar logo A gente Vai perder bastante tempo Subindo essa montanha Espero chegar logo Uma vez Aí quem fala Esse é o Wilson Ele fala ainda Meu nome é Wilson Eu vou mandar mandar uma foto Bem Já comprei É um cara É um tipo Usando uma manta Verde Como se fosse Um roupão Ele é careca E tem tipo No centro da cabeça dele Sai o shift Que vai até a nuca Praticamente Ele segue Ele segue Até a parte de trás da cabeça Ele não tem uma cara Muito feliz Não Vocês estão em três Vocês estão em três né Sim Certo Assim que vocês terminam de falar Eu olho no rosto de cada um de vocês E começo a andar em direção a vocês Passo no meio de vocês Muito bem Meu nome é Geiser E sim Eu sou um dos guardiões Esta é minha casa Minha biblioteca Ao contrário de outros Eu prefiro evitar a batalha Eu tenho uma pergunta a vocês Uma questão Uma dúvida Se puderem me responder Deixarei que passem E Além de Responder Qual seria esta questão Gostaria de saber também Vossa motivação Por favor Me contem A motivação primeiro Dependendo de qual for Eu posso Até ser mais benevolente Bom Eu imagino Como você sabe Está acontecendo Um monte de coisa né Fora dessa montanha Vazando demônio Vária gente querendo Fichar Guerra Exato Guerra O intuito Cara É simplesmente Reforjar A espada E tentar Salvar nosso plano De toda essa invasão Que está acontecendo A gente já tem Um movimento Acontecendo né Estamos reunindo pessoas Na fortaleza Perto de Carne Mas a gente Precisa da Guerreira Sagrada Para poder Como já foi feito antes Acabar com a invasão E o que me garante Ou o que me traz A certeza Que vocês usarão O fragmento Que eu Compartilho A proteção Para forjar Uma espada Que servirá Para o bem O que me garante Que vocês não serão Os novos senhores Do mundo E Aqueles que Escravizarão Os sobreviventes Do fim Desta batalha Não me levem a mal Eu não estou dizendo Que É isso que vocês Se empenham Porém Estes livros Contam A história De Muitas pessoas Iguais a vocês Que sucumbiram Para o poder Que se corromperam Pela possibilidade De Subjulgar o outro Então Gostaria que me Respondessem Uma questão Mil homens Me contaram O que sei E então Por mil anos Me lembrei E por mais mil Lembrarei Eu só me lembro Do que me contaram E de ninguém Posso esconder O que sei Sou mais tábio Que qualquer rei Carrego o poder Mas nunca irei lutar Junto de meus irmãos É o meu lugar Quem sou eu? Se puderem Me responder Essa pergunta Talvez Eu os deixe passar Um balazar Ele coça a cabeça Assim Eu não entendi Nem o primeiro começo Você é do Gazerik Não é? Perdão Eu não entendi Sua pergunta Você é Sim Este sou eu Mas Quem Ou Que Ou Seja lá o que eu tenha Descrito Não sou eu Ah 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 Certo É uma charada Ah Mas a gente já vai E olha pro Elson E pro Balazar Eu mandei no grupo Só pra você Não precisar repetir Várias vezes Bem Então Vai pro Balazar Ele Ele pega E fica Pensativo Assim Nunca foi bom Charados Quando vocês começam a pensar A conversar aí, eu levanto Levanto, não tava sentado Mas enfim, eu fico de costas Pra vocês e começo a mexer Nas estantes E só fico olhando Tipo, fico dedilhando alguns livros E esperando vocês Me responderem O Wilson pensa Fala Você é um livro? E aí eu Bato o livro, tipo assim, o livro tá aberto Aí eu tô segurando ele com uma mão só Eu fecho ele de uma vez assim e faz um barulho Porque o livro tem Contornos de metais Muito bem Este sou eu Ou melhor Este é esse cara aqui Aí eu vou com o livro em direção a vocês E digo Aqui Dentro deste livro Está a chave Da porta que se encontra No final deste tempo Vamos Eu guiarei vocês O Wilson O Wilson Era só isso? Sim Mas eu ainda quero saber Qual garantia terei De que vocês Não irão Tomar Aquilo que vocês Estão jurando devolver Bom Na verdade Pra ser bem sincero É Se A gente estiver mentindo O mundo inteiro Acaba Se a gente estiver falando Verdade E você não deixar a gente passar O mundo inteiro Acaba Então você não tem muito Muita opção Na verdade De confiar em a gente Ou não Se você quiser A magia Pra comprovar O que nós estamos falando Fica à vontade Mas Se a gente Não for pegar Essa espada E fazer algo Com ela Que vai salvar Todo mundo Ninguém vai Ou está vendo Mais alguém É Como eu disse Mil Contaram Esses livros O que sabem Eu não sou O primeiro Orador Desta biblioteca E nem serei O último Portanto Não se enganem As intenções De vocês Podem até ser boas Mas o poder Que os aguarda O que essa espada Pode fazer Vai muito além Então Digamos que Você É pragmático Mas Pragmatismo Falha Quando se trata De Questões mais Subjetivas Como A essência De todo E qualquer ser Mas está tudo bem Eu não Senti maldade alguma Em sua fala Vamos continuando E aí Eu começo A guiar vocês No meio Das estantes E aí Só um detalhe Tem tipo Algumas estantes Que meio que Tampam o caminho Aí eu puxo Um livro Assim E aí Elas Se abrem Assim ó Uma porta No meio Das estantes Se revelam E Se revela E aí A gente Continua passando E aí A gente chega Numa grande Tipo assim Uma grande Porta de madeira E eu abro O livro Tipo No meio Do livro Assim Tem uma chave Eu tiro a chave Estendo pra vocês E E aí Quem fará Esta Esta boa ação De abrir a porta Para mim Muito prático Muito prático Abra 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 Eu não entendo Muito de livro Balazaro Olha assim Também não entendo De livro Mas Eu posso abrir É apenas uma chave E é de metal É de metal Sim Balazaro Olha assim A chave de metal Tem que ir a fechadura Numa porta Numa É tipo É literalmente Uma porta dupla Que tem uma fechadura Grande assim E a chave Ela é grande Ela tem o tamanho De um livro Ela dá Sei lá Um palmo Aí ela é meio pesadinha Mas É sempre Balazaro Pega ali A chave Dá uma analisada Rápida no metal Daí que ele Faz um maneio rápido Com a mão Entendi E ele encaixa A chave No buraco Da fechadura E tenta girar No sentido De abertura Da Da trava Vamos ver se funciona Vocês escutam Algumas engrenagens Essas engrenagens Estralam Você percebe Faz muito tempo Que elas não eram usadas Então faz Uns rangeres Bem Altos Assim E a porta Aparentemente Está aberta Tem a maçaneta Tem a maçaneta Só empurrar É de puxar Empurrar Balazaro Ele encosta a mão E empurra ela A frente E ela arranjando Fazendo aquele barulho De porta De madeira velha E aí Quando vocês abrem Entra um vento gelado E vocês escutam Sussurros Vários e vários E vários Sussurros E aí Quando vocês olham Para mim O manto Que está em mim Ele começa A virar uma cinza Tipo cinza mesmo E aí Cai no chão E vocês veem Aqui de baixo Eu estou com uma Armadura Aparentemente leve Tem Alguns detalhes De espinhos Alguns detalhes De caveira E tal E Eu olho para vocês E digo Bem Acredito que A minha tarefa Como Defensor Deste local Está completa E Que Deus Ou que os deuses Tragam O próximo Defensor Deste conhecimento Pois Aparentemente A minha tarefa Já está completa Mariel Contigo agora Eu tirei isso do meu Cucinho Mas Foi Para poder Livrar o personagem Para ir junto Muito bom Ai Estava tão bom Cara Só ficar Ouvindo aqui Vocês Por que vocês Não ficam assim Mais tempo Beleza Como assim Digamos que É uma obrigação Divina Fazer o que Eu estava fazendo Cuidar deste local Desses Livros E eu Estou aqui Desde que Eu me dou conta Por ser Um ser E tudo que eu sei Está Está nesses Livros Eu nunca Saio daqui É a primeira vez Que eu sinto Uma temperatura Que não seja Daquela Daquele salão E Bem Se me permitem Gostaria de acompanhá-los Nesta viagem Pelo menos Até o topo Da montanha Para conhecer os meus irmãos guardiões Você sabe que Talvez Alguns irmãos guardiões Você Que tem lá Não são tão Amigáveis Que ele olha assim Para vocês Eu nem os conheço Eles nem sabem Quem sou eu Ou que eu guardo também Ouvi dizer que Cada uma dessas Casas Ou seja lá o que for Essas Coisas que defendemos Tem Uma configuração Algo diferente Então Não me faz diferença Eles serem hostis Afinal Eu também não tenho A preso algum Por eles Ótimo Ótimo Bom Minha parte Não há problema Algum ir Wilson Eu acho que ele ainda Vai fazer alguma coisa Conosco Eu fico sussurrando Wilson Eu acho que O teste dele ainda Aparecerá Se ele é realmente Um guardião É Eu tô achando Muito fácil Até agora A gente não conseguiu Fazer nada Sem ter que Lutar com alguém Tivemos na verdade Lembra da apresentação Que eu fiz Você não lembra Que você não tava Na sessão Mas a Sérgio Fez uma apresentação E não terminou Ah então São poucas das vezes Que a gente Deve fazer algo Sem Sem ter que Se Esforçar De uma maneira Melhor que essa O que você acha Desse cara? Não sei Ele é meio estranho O que você acha dele? Eu acho ele Meio estranho também Achei que ele ia falar Pra nós lermos Alguns livros Ele vai deixar A biblioteca aqui? Eu acho Eu não sei Quando eu sabia ler Até onde eu sei Os livros Eram importantes Os dois ficam 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 Veio do Gabri E o Balazar Fica veio Eu falo pra ela Eu falo pra ela Talvez seja interessante Você ficar Pronta Pra agarrar ele Caso ele Tente fazer alguma coisa E eu Usa magia Pra segurar Que ele não Fica mais nada Eu olho Pros dois Cochichando E aí eu chego Mais próximo Dos dois Vocês estão Do lado do outro Estão cochichando Um pro outro Sim E aí eu coloco E aí eu coloco a mão Tipo assim No ombro esquerdo De um E no ombro direito Do outro Como se fosse Meio que um abraço E digo Eu entendo O fato de vocês Não confiarem em mim Seus rostos Dizem isso Mas Existe um certo Pensador Que eu não sei Onde ele viveu O que ele fez Ou quem ele foi Mas Acredito que seu nome É Maquiavel Algo assim Ele diz Que os fins Aquilo que a gente Acaba Conquistando Ou conseguindo Vão justificar Os meios Pelos quais Nós fazemos As coisas E Eu entendo Que parece Muito fácil Apenas passar Por essa casa Com apenas Uma pergunta E um desafio Ou melhor Sem desafio Mas Se o fim Do mundo For evitado Que se é o que Vocês me dizem For verdade Eu abandonar As minhas Obrigações Entregar A vocês De mão beijada Traindo Aquilo que eu Fui criado E fiz A minha vida Toda Será justificado Por um bem Maior Podem ficar Tranquilos Eu não tenho Intenção alguma Em ser hostil Apesar que Também não tenho Intenção alguma De ser amigável Apenas estou Usando a companhia De vocês Para conhecer Algo além De uma página Ou um pergaminho Ou qualquer coisa Assim Ah você é dos meus Você gosta de ação Então está certo Vamos junto Com a gente Fica atrás de mim Que vai dar tudo bem Ok E não me tem da mal Eu não estava Eu estava cochilando Com ele Mas com o Wilson Mas eu não estava Achando que você Ia fazer algo Contra nós Afinal Esses moldes Que a gente viu Até agora A maioria deles Eram fraquinhos Duvido que você Conseguiria fazer Alguma coisa Tão estranha É mais porque Achamos meio fácil Só um detalhe Galera Eu não consigo Pensar no Wilson Sem pensar na Na bola do Tom Hanks Exato É sério Eu não Desculpa É porque o Wilson Ele é Tem que sempre Gritar E ele é vermelho Tá ligado Sem uma cara Meio estranho Mas fica Fica atrás de mim Então qualquer coisa Eu vou te proteger Fica tranquilo Você não parece Uma pessoa ruim Aí chega daqui a pouco Eu jogo Bola de fogo Todo mundo Aí eu vou te bater Só o Flanchen Dois mil Milhões de formas De descer a porrada Exatamente Além do mais Wilson Nós precisamos De mais pessoas Nós perdemos Nossos amigos Estão acompanhando Nossa Ah é verdade Tem um Tem um Dragonborn E um E um Meio Ark Junto aí Da party Mas eles estão Meio quietinhos Dentro deles O Ariel Só Me manda o link Do Ro 20 Por favor Como que é o nome Do Até eu esqueci É o Do Dragonborn É o Timir E o Baldog O Timir É do que mesmo? A classe dele? Clérigo Aí o Timir Vai tentar Passar Eu não aguardo Tinha só agora Vai ficar Vai ficar no tempo É uma boa Vai ficar no tempo Ah o Timir Você quer que eu Fique aqui cuidando Sua biblioteca Quanto vocês Seguem Eu sei que eu tô A vida toda Atrás da Vingadora Sagrada Mas achei Essa biblioteca Tão legal Muito bom Timir Não faça piada Timir Vamos Minha voz Está saindo No Ro 20 Também Não Eu não sei Porque eu muto O áudio Que sai do Ro 20 Muito que bem Tá Tô lá Ah e vem cá Gavrik Gavrik Você é bom no que? Você só sabe ler livros? Você tá usando uma armadura? Deve pelo menos saber Dar uma porrada Não sabe? Os livros podem ensinar Muito mais do que Do que simplesmente Palavras ou feitiços Eles ensinam coisas Físicas digamos assim Mas no tempo certo Vocês verão do que eu sou capaz Eu estou dizendo isso Porque eu estou com a ficha pronta Galera Certo Certo Mas aparentemente Ele parece sim Visualmente Ele tem Olha Ele 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 tem alguma arma Não Vocês não veem nenhuma arma? É Se você quiser Você pode pegar essa espada Ela tá guardia Do outro tempo Eu estou vendo que você não tem Uma arma Mas está usando uma armadura Pequena Leve Se quiser pode pegar ela Ou você Algum tipo de mago Uma espada não fará mal Mas acredito que não será necessário Usar Então tá Eu vou e dou a espada longa Da Valtez lá Mestre pra ele Aquela espada foi Acho que eu falei isso semana passada Mas ela é bem Eu peguei uma espada parecida No Baldur's Gate Por isso que eu Por isso que eu Criei ela ali Só que ela tem um lance Que ela dá dano psíquico Se o Zoro for Gifianchi Se o Zoro for o que? Ah tá Gifianchi Então faz Pega aí Bom Com isso então Você segue O caminho Correto? Sim Perfeito Tô só respondendo aqui Um certo player No Whatsapp Não sou eu galera Não sou eu Vocês Seguem o caminho E novamente Vocês começam a sentir Os ventos frios Do quão alto Vocês já estão Se vocês pararem Pra analisar A cidade Daí de cima Já começa a ficar difícil De determinar O que é cada coisa No campo de visão De vocês Muito se embaralha Tirando Estruturas grandes Como Castelos E torres altas Mas de resto É como se fosse A cidade fosse agora Uma Uma pequena mancha No fundo Da visão De vocês E dependendo Do tempo Vocês também Não conseguem Ver com tanta clareza Porque vocês Já estão acima De muitas nuvens E as nuvens Cobrem Elas parecem neblina Mas vocês sabem A diferença Vocês veem elas Encobrindo A visão Da cidade Mas com isso Você segue Esperando O branco Da neve De repente Vocês são surpreendidos Ao invés disso Vocês veem Começam a ver Uma certa Escuridão Não é como se Ainda é dia Tá Então O sol Deveria estar iluminando Tudo Com Com clareza Mas Por algum motivo As coisas parecem Cinzentas As coisas parecem Em colores Não porque Vocês estão Tendo a visão De vocês Interrompida Por algo Mas sim Porque as coisas Parecem ter Tido as suas cores Roubadas Os próprios objetos As plantas As árvores As pedras Elas não são Exatamente iguais Elas não são Em preto e branco Mas elas são Diferentes tonalidades De cinza Ou então Um resquício De cor Uma flor Que costumava Ser vermelha Mas que Agora parece Um vermelho Quase tão desbotado Que nem aparece mais E é nesse 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 cenário De melancolia Que vocês seguem O caminho de vocês De repente Em meio a A escuridão E a Ausência de cores Né Vocês podem Se quiserem Se posicionar No mapa Comecem ali Pela parte De baixo Que vocês Estão subindo Então Esse caminho Aqui pela Essa trilhazinha Aqui pela Montanha É o caminho É o caminho Óbvio De vocês Mas De repente No meio Dessa Desse mar De cinza Vocês veem Uma cor Parece Uma cor Aquele Aquela cor Tipo de areia Sabe Aquele amarelo Queimado Só que Proveniente Do Vocês ainda Não conseguem ver Se é uma pele Ou se é um pelo De uma criatura Mais bestial Mas ele também Veste roupas Coloridas O que ajuda A identificação Eventualmente Conforme vocês Vão chegando perto E a visão De vocês Começa A se acostumar Vocês veem Que parece Um humanoide Um indivíduo Com cabeça Dois braços Duas pernas Só que Ele tem Essa aparência Como dito antes Bestial Com a aparência Como se fosse A mistura De um humano Com um animal Neste caso Ele parece Muito com um leão Tem essa cabeça Felina Com essa enorme Juba Ao redor do pescoço Mas ele veste roupas Fica de pé Em duas patas E dito isso Ele avisa vocês Alto lá Eu sei para que vieram E não deixarei Que passem Sem antes Provarem seu valor Certo Vemos aqui Para isso Podemos conversar Só que ele vai gritando Conversar Conversar é uma Uma tarefa Que toma Muito tempo Bom Se você está com pressa Acabamos com a conversa Espera Mas nós podemos Mostrar nosso valor Como você quer Que nós mostremos Se você está com pressa De provar nosso valor Você pode ver Que tem A companhia De um guardião Aqui com a gente Subindo a montanha Então Eu não acredito Que se ele Está com a gente É porque Algum valor A gente tem Veja bem Meu amigo Como eu disse Antes Eu Não conheço Os meus companheiros De De obrigação E acredito Que talvez Eles Não me conheçam Wilson Deixa para lá Nós estamos aqui Para isso Não estamos? Para provar nossos valores Para essas escadas Não vamos fugir disso E aí E aí Leão Fazemos o que? E aí Leão Você está me Zopando da minha cara Não Ele Prefiro que me trate Pelo que sou Por quem eu sou E não pelo que Me chamo Kibo Sou O guardião O guardião Do altar Da esfinge Você deve estar Se perguntando Onde está o altar Ele 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 Existe Neste mundo Mas ele se transporta Por outros também Mas eu Possuo O comando Sobre ele E ele Estica o braço Para trás E lá E lá O comando De peso De peso E igualdade Ou indiferença E ele diz Testarei vocês Sei que seus corpos Já foram testados Sei que suas mentes Já foram testadas Chegou a hora De testar O coração De cada um Certo Sashuda vai subindo Quando ele fala Coração O balazar Fica meio Apreensivo Porque O dele é só Um mecanismo Metálico Não tem coração Sashuda vai subindo Confirante Eu me mantenho parado E digo Eu não vejo sentido Por aqui eu participar Estou apenas Acompanhando a subida Conhecendo o local Que eu sempre protegi Lá vem aqui do lado Do leonino Bom Então como aqui Você vai testar Nossos corações Ele É dito Que Um coração pesado É aquele que guarda Muitas Muitas magos Muitos arrependimentos Se vocês possuem Dentro de vocês A leveza De não terem cometido Nenhuma Nenhum crime Irreparável Faça o favor De pisar na balança Até eu? Eu respondo Independente De Se fez um juramento Semelhante Ou idêntico ao meu Não deixarei ninguém passar Sem antes passar Tão do teste Muito bem Eu não me arrependo De nada Melhor do que eu fiz Vou e piso na balança Comido Tu vai pisar Peraí Gázeric Tu vai pisar de um lado E a Sachera vai pisar do outro Ao mesmo tempo Não calma Vou esperar Ele primeiro Esperar o Gázeric Ele foi aqui mesmo Ele foi aqui mesmo Gázeric Tu pisa E tu pisa na balança Tu vê que ela dá-se uma tremida Mas ela permanece parada no mesmo lugar Apesar de tu estar fazendo peso de um lado E não ter ninguém do outro Não parece estar se movendo ainda Tá O Kibo então vira para os demais E fala Tá me dando uma coisa na garganta O Kibo ele vira para os demais E fala Já temos Aquele que será julgado Agora quem entre vocês Se declarará O juiz Você tem certeza Gázeric? Você quer ser julgado? Se quiser eu posso ser Mas Por que a gente tem que ser o juiz? Porque eu assim decidi Simples E o que acontecerá exatamente? Se o juiz determinar Que ele Possui pesos demais Em sua vida Que ele Se manteve Por diversas vezes Posicionado do lado errado Ele não poderá passar Tá, então eu vou ser julgado Fácil assim, né? Já que é assim eu vou ser julgado Ok Ô, mestre Oi Tá ouvindo? O Balazar ele passa Pode falar Mais próximo do Leonino E eu quero ver se O Balazar ele passa mais próximo ao Leonino E ele tenta identificar rapidamente Os olhos dele piscam Assim como se fossem flames Ele tenta identificar O que ele carrega de armamento Tipo de armaduras Escudos Ele procura só esse tipo de equipamento Marcial Ok Tu Não é nada muito agressivo É só mais sutil assim Aham Cara Tu nota que ele tem Garras, né? Como um bom felino As garras dele parecem ser afiadas Mas ele não carrega nenhum tipo de arma Nem veste armadura Ele tá usando só Uma toga, sabe? Um tecido assim leve sobre o corpo Tá Tranquilo Só pra fazer essa análise aí Marcial dele E ele também não parece ser necessariamente forte fisicamente Assim Tipo ele Ele é fortinho assim Mas nada impressionante Tipo a Sakura é maior que ele Visualmente ele lembra um tipo de monge Cara, lembra Pior que ele lembra Lembra um monge Tá Beleza O Palazaro ele passa assim Bate um olho rápido É, foi quando falou da toga Ele bate um olho rápido assim E segue o resto do grupo Quando ele chegar próximo ao grupo Eu vou comentar Bom O Sr. Guardião aí Tá mais pra monge Do que pra Um combatente marcial Ele se bate em si mesmo A parte da armadura e escudo Não sei, não Talvez Este seja o suficiente Eu vou grudar aqui no povo E ver o que eles estão fazendo Beleza O Wilson ele vai ir na outra parte da balança É, não É pra ir na outra parte da balança É pra Ficar ali Não sei, ficar ali Não é pra ir pro outro lado? Eu sou juiz, né É, tu é o juiz Tu vai ficar tipo de frente pra ele Não tem nada do outro lado Beleza? Tá Ele fala assim Então Senhor juiz Ao lado Deste Parece ter sido Alguém que fez um juramento Semelhante Colocarei alguém que também fez Um juiz Uma promessa E a descumpriu E daí ele Estala os dedos E tu vê Se Se criando ali Se manifestando No outro lado da balança A imagem de um Alguém que parece ser um nobre Pelas vestes Vestes finas Joias Joias Pelo corpo Uma barba bem feita Um cabelinho bem feito E o que ele diz Agora o senhor juiz Chegou o momento De julgá-los Tu vê que a balança Dá mais uma tremida também Mas ela continua Tipo equilibrada Utilizando O seu senso De moralidade O seu senso De certo e errado Faça perguntas Para eles E Julgue de acordo A culpa E a inocência Bom Eu viro para o nobre Então Pergunto Então Como é que é o seu nome Senhor Eu Como eu vim parar aqui O que está acontecendo Ora Você não me reconhece Eu Eu sou Eu sou O barão Mítica O que eu faço Por que eu não consigo sair daqui E vocês veem que ele Não tem nenhum tipo de amarra Não tem nada Mas ele Tá parado no mesmo lugar Se ele não parece nem mexer as pernas direito Bom Senhor Barão Eu acho que O senhor deve ter feito alguma coisa Por que que você Tá sendo julgado Por algum crime Que você prometeu Por que que você acha que tá aqui E tu vê Que ele Começa a falar E pelo jeito Assim Até pelo tom de voz Parece um pouco Tu diria até meio robótico Tu já Racionaliza Wilson Que ele parece Tá sob efeito De alguma magia Tá Tá Eu 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 Tive que Fazer uma escolha dura Eu Eu resolvi que Quando Vieram até o meu Castelo Me pedir ajuda Contra Bárbaros Invasores Na terra De um dos meus súditos Eu acabei Permitindo que Que os Bárbaros Levassem Parte do Rebanho dele Como 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 é que é Loot em português Cara Esqueci Como Spoiler Spoiler Isso Obrigado Como Spoiler Eu 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 Tive que Fazer Muitas escolhas Duras Eu Prometi Que iria Governar Para O bem Do meu Povo Mas Em Muitas Ocasiões Eu Preferi Gastar O O meu Ouro De maneira Egoísta Eu Sinto Que eu Falhei Com Com O povo Que depositou Tanto A sua Confiança Em Mim E Aí Tipo Ele Termina De Falar E Parece Que É Como Se Ele Saísse De Um Trance E Depois Ele Volta A Ficar Mais Mais Preocupado Assim A Voz Parece Ficar Mais Tremula Como Como Me Parar Aqui Como Eu Saio Da Que Me Tirem Tá Eu Termino De Vídeo Que Termino De Falar Pergunto Pro Nosso Amigo Ali E Você O que Você Acha Que Tá Aqui Beleza Antes De tu Responder Faz Um Save De Sabedoria Puta Muda Não Sei Minha Sabedoria Não Não Tem Sabedoria Mas Vamos Ah Sei lá Considerada Sabedoria Dez Que A Padrão Zona Beleza A tua Classe Tem Proeficiência Então É Justamente Pela Questão Da Classe Que Eu Não Sei Qual Minha Sabedoria Entendeu Entendi Então Beleza Um D20 Mesmo Aham Eu ia te dar Um bônus Ali De Um bônus Situacional Assim De tu ser Um Um juramentado Também Mas Mesmo Com o bônus Tu não ia Conseguir Passar Da CD Com Esse Resultado Beleza Seguinte Ele te Responde Ele te faz Uma pergunta Tu ao mesmo Tempo Se sente Compelido Se sente Assim Teu corpo Quase que Te obriga A falar E somado A isso Tu sente Obrigação De falar Apenas A verdade Muito que bem Ele te pergunta Por que Que tu tá ali E querendo ou não Tu pode ter Vários motivos Tu pode ter As tuas Assim Assim A tua linha Moral A tua linha Ética Do teu Personagem Obviamente Tu tá livre Pra criar O teu personagem Da maneira Que tu quiser Mas querendo ou não Tu fazia parte De um tempo E os guardiões Eles Tem que Guardar Alguma coisa Bom Qual que era a pergunta Mesmo Por que Que eu tô ali Qual que era Isso Era isso Bem Em um dos livros Dos milhares de livros Que eu cuidei Um deles Um deles está A assinatura Daquele que eu conheço Como meu pai Lá É dito que ele Foi Um guerreiro Que ele foi Alguém poderoso Alguém que pôde Enfrentar As circunstâncias Este É quem Eu gostaria De ser Este É o porquê De eu ter Abandonado As minhas Obrigações Como Guardião E Além de Tudo Eu acredito Que Não há Benefício Algum Para o mundo Manter O conhecimento Trancado E aí Eu Meio que De estravo Também Tipo O Wilson já voltou Aí Ah Ele caiu Na real Falou alguma Coisa Antes Não Bom Vamos Aproveitar Que a gente Já está Jogando Há uma Horinha Exato O Geiser Que ele Responde Isso E O Wilson Fica Pensativo Durante um Tempo Fica Tentando Aí ó Volta Só Só porque Eu falei Convoquei Alô Wheels Vocês estão Ouvindo o Ventilador Aqui Atrás 20 Sim Mas acho que Não incomoda Não Ele só Começa a aparecer Quando tu Fala Tá ligado Que daí O microfone Capta Ali Bom Enquanto O Jorge Está arrumando O Discord Dele Vamos fazer A pausa De 5 minutinhos Agora Beleza A gente volta Então 7h28 Isso aí Ok Beleza Ariel Tem como a gente ir Para algum outro canal Só para poder conversar sobre Pode ser Qual que a gente vai Qualquer um aqui Vamos para o ano zero Deixa eu só achar o ano zero Aqui Então meu jovem Estou streamando isso Não tem problema A minha inspiração Eu tenho bastante No Geyser Que eu não sei Se você conhece Berserk Mas é o rei Que acabou virando School Knight E ao mesmo tempo Eu também tenho A inspiração No Richter Belmont Que eu assisti Castlevania recentemente E eu achei muito interessante O conceito De um feiticeiro Monge Que é um cara Que usa magia Para reforçar Os seus membros E para Enfim Calterar E atacar Mas ao mesmo tempo Também Dessa porrada E eu queria o personagem Mais ou menos Nessa linha E aí eu não sei Se eu faço de fato Um multiclasse Entre feiticeiro Bruxo Enfim Com um monge Ou se eu uso Como eu odeio Vendo alguns exemplos Um paladino Que tem Teria teoricamente Esse foco E aí eu não Não sinto a necessidade De ir no chicote Não Acho que não tem Essa necessidade Cara Se pá Que eu tenho A solução Para os seus problemas Qual seria Tem um Um canal do youtube Que eu gosto Para caralho Que é o Dungeon Dudes Tá ligado Um canal gringo E eles lançam Tipo eles já tem Dois livros Financiados Por financiamento coletivo E no segundo Eles lançaram Um monte de subclasse E uma classe nova Tá ligado E nessa subclasse Tem uma classe De monge Mago Basicamente Que é Muito melhor Que aquele monge Dos quatro elementos Tá ligado Sim Não sei Eu achei maneiro Que é o Caminho da mão arcana Que é basicamente Um monge Que no terceiro nível Tu ganha Tipo um Spellcast mesmo Tá ligado Não é tipo Usar teus Keypoint Para conjurar magia Ah Como que é o nome Só para poder notar Aqui dar uma olhada É eu vou ter que Passar aqui Que eu não sei Se já tem Tipo Piratex Na internet Porque é É só Para quem Apoiou no financiamento Coletivo lá Tá ligado E você apoiou Não Mas eu tenho um brother Que apoiou Daí ele me passou Os bagulhos Tá Me manda aí Então Por favor Que aí eu Acho que hoje Não vai dar tempo Porque eu Tenho Monoprocessamento mental Então eu não vou conseguir Ver as duas coisas Ao mesmo tempo Mas Mas tipo assim Eu acho que dá Para criar Ficha e te mandar E aí se você não se importar Se não tiver mais nada Para fazer Imagino que tenha Mas eu faço A ficha e te manda Aí você valida Tipo ver se está tudo certo E etc Beleza Vou fazer aqui Um jeito de te mandar Mas é Mas cara No fim das contas Tu que escolhe É É Eu Na verdade Eu não queria Tipo assim Eu não queria Me 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 reservar Apenas uma classe Porque Não é uma classe só Ou pelo menos Seria uma classe Mais ampla Sim Mas É que assim Eu acho Daria para fazer Um monge Monge feiticeiro Só que eu não sei Se ia ficar tão legal Eu não sou muito De buildar personagens Porque eu sou mais mestre Sempre Que eu jogo Mas Eu não vejo Muita sinergia Bom Vamos ver Eu acho que Essa classe aí Que você falou Vai ser legal Se você puder me passar Eu já Sim Estou tentando fazer o pdf Aqui só com a página Certinha Que daí vai mais rápido Tá Vou só falar Uma parada Que a minha mãe Alguém onde minha mãe Me mandou Não sei que ela Quer Tem que dar calma Primeiro Vai lá no Discord Sai da calma Próxima Eu acho que ela Porque ela Não sei que ela Está Continuando E aí Não sei que ela Passada Vai ser mais E aí Vai ser mais Pai 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 E aí Pai Pai m pai 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 Eu vou te falar que eu acho que talvez não chegue a tempo, viu? Mas tudo bem. Ah, eu te mandei ali. Já manteve no banheiro, tá? Beleza. Tá bom. Aí, aí. Será que a gente vai precisar enfrentar esse? Acho que não. Já teve desses desafios que a gente fez, tipo, metade só a gente teve que enfrentar. Em combate. A maioria não. A maioria não, sei lá. Os três não teve. Só no papo ou em teste. Um dos desafios foi um teste de apresentação. O outro foi... Você não me lembro direito. É, um foi, tipo, uma corrida que era pra gente chegar até o cara. Foi, rapaz, fácil. Teve combate, mas a gente nem atacou. Só saiu correndo atrás do cara. O outro também foi só no papo nos minutos. Que vieram nossas memórias. É, não é todos que se enfrentam, né? Esse aí eu acho que não vai precisar enfrentar, senão não ia ter a balança ali de certeza ou de coração, no caso. É, não é, não é? É, não é? Não, estamos te ouvindo ainda. Tentei instalar o Discord, Jorge. 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 Amém. 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 Estamos ouvindo agora? Opa, estamos. Conseguiu? Voltou. Não, eu voltei pelo celular de novo. Acabou a bateria e ele não estava carregando tão rápido quanto eu estava usando. Daí eu tentarei para conseguir ligar de novo. Mas acho que agora está tudo certo. Boa. Ele só não pode ligar de novo. A gente deu uma pausinha aqui, volta em uns dois minutos, três minutos. Como? A gente deu a pausinha, a gente volta daqui uns dois, três minutos. Ah, beleza. Vou pegar uma água então. Dei uma leve caída aqui no inter-wraps. Ok. Ficou de uma Classic? Ahn... Não vai dar para montar a Classe hoje, eu vou jogar sem Fitch então. Evitar o combate o máximo possível. Delícia. Qualquer coisa você joga. Uns. NPC. A gente tem o Monge Bárbaro, que é eu. Tem um clérigo. Da Forja, que não é focado em cura, mas é clérigo. E tem um bruxo. Mano, o meu vai ser uma classe mágica, mas como esse tempo também vai... Descer-lhe a porrada. Tentar descer-porrada também? É. Antes de eu cair ali, o que rolou? O que falava? Quer repetir aí, Pedro? Jorge? Sua resposta? Hum... Eu disse que o meu verdadeiro motivo para estar aqui é devido ao meu pai. E... Teoricamente, eu entendo ele... Eu li um livro que para mim é dele. Que conta que ele era um grande guerreiro. E aí eu queria ser um guerreiro igual. Só que... Eu não o conheço. E para mim não faz sentido guardar o poder da espada. Para mim não faz sentido guardar o poder da espada. Exatamente. Não usar, né? O poder da espada. Mais do sentido. Deixar... 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 Quer mandar seu WhatsApp aí? Para eu te adicionar do grupo lá? Mano, manda aí... Um Discord aí. Vamos... Vou mandar de novo. Mandou um Discord? Tá, deixa eu achar. Onde? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Jonathan, tá aí? O meu Facebook todo. Vou mandar de novo porque, pelo visto, o que eu mandei pelo celular não rolou. É. Boa. Eu sento deitado no trabalho. Tô toda aí, eu quero. Deu para ver? Deu, deu. Vou tomar um favorito. Próxima sessão você vem. Hehehehe. Foi também. Mortei. Qual que é a situação aí, Jorge? Tá aí já? Tá. Voltei. Aí, bem-vindo. Todo mundo aí? O... O Guilherme, o Pedro... O Guilherme tá botado. Estou aqui, só tava botado. Estou aqui, né? Estão... Fechou, todo mundo aí. Podemos dar então? Ahn... Seguinte, já passaram aí pro... Pro... Pro Jorge que aconteceu no... No meio tempo? Uhum. Sim. Então, Jorge, tu fez a pergunta. O... O... O Geyser, que ele... Deu a resposta dele. Falou ali sobre o... Sobre o... Sobre o pai. Sobre... Um pouco da motivação dele. E agora tem uma resposta de cada um. Vocês viram... Depois da resposta do... Do... Do Geyser, que... A balança finalmente... Pendeu mais pro lado... Do que pra outro. Ela tá pesando mais... Pro lado... Do... O... Esse... 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 O... Que parece ter surgido... Do... 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 Ah, mas qual que é o meu papel? Se a balança já pendeu? Como? A balança já pendeu, né? Não pendeu totalmente, pendeu um pouco. Ah, tá. Eu pergunto pro Mythica... Quantas pessoas as ações de ele se tornaram a vida pior? Isso... Isso é relativo. Afinal de contas, muitas também se tornaram a vida melhor. Principalmente aquelas que estavam próximas de mim. Mas... Se tiver que dar uma resposta sem margem para erro, Eu diria que algumas centenas de milhares que estão sob os meus amigos. E todas elas tiveram uma vida pior depois que você sumiu, é isso? Sim. Mas... Bom... Pra ser sincero... Provavelmente não iria mudar tanto. As vidas deles já eram miseráveis. Mas... Caso fosse outra... Outra pessoa em meu lugar... Provavelmente pouco teria mudado. Mas você tentou fazer alguma coisa pra mudar? Sim... Mas não o suficiente. Não tudo que estava ao meu alcance. Entendi. Da mesma forma, eu pergunto a mesma coisa pro... Pro outro. É... Como que ele acha que a escolha dele impactou negativamente a vida das outras pessoas? E... É impossível que eu saiba... É... Eu nunca teria como saber... O que teria acontecido com o mundo, caso ele ficasse protegendo. Mas... O único... Real... Impactado na situação atual... Sou eu. Eu sou o único que está livre para conhecer o mundo... E... Fazer a própria história. Agora... No caso dos outros... Os únicos que talvez sejam impactados positivamente... São esses três. Que estão um pouco mais próximos do objetivo determinado por eles mesmos. Bom... Essa é a minha visão sobre o impacto das minhas ações. E... Novamente... Ficam pendidos... Um pouco mais... Pro lado do... Do... Do norte. Tu diria assim que... Pesa bastante... A ponto de tipo... Ter uma diferença... Sabe? Tu considerar uma enorme diferença. Mas ainda não foi o caminho todo. E o... O que Ibo fala... Lembrando que você é o juiz... Você pode dar sua... Sua sentença a qualquer momento. Eu acho que eu já estou... Pronto para dar uma sentença. Eu não sei exatamente o que eu estou sentenciando eles. Mas... Pela própria... Disposição na balança. Que está mostrando que o coração do jovem... Nobre ali está... Muito mais pesado. Pelo próprio relato que ele comentou que... É... O que ele faz hoje... Ativamente... Piorou... A vida de outras pessoas... Enquanto... Nosso colega aqui... Somente fez talvez mal a ele mesmo... Se fez mal... Eu acredito que... O... Quem deve... Perder no caso do julgamento... É o Nobre. E... Depois de... Ouvir o relato... De todos esses crimes... Qual... A punição... Você acha adequada para ele? Eu acho que ele... Eu acho que ele... Tem que viver... Na mesma realidade... Que ele condicionou as pessoas que ele comanda. Eu acho que... Ele não é mais culpado... Do que qualquer um... Que... Toma as próprias... Decisões... Toma as próprias escolhas... Da vida... Então... Ele é culpado... Até certo ponto... Sim... Mas eu não acho que... Reflita em algo... Negativo... De um modo geral... Então... Qual punição seria adequada? Comviver com as escolhas dele... Comviver com as escolhas dele... O Kibo... Estava ali de pé... De braços cruzados... Até mesmo de costas... Para vocês... Olhando ainda... Para o caminho... De quem vem... Ele... Salta... Primeiro nessa pedra... E depois salta... Para essa aqui... Ahn... Eu imagino que tu não deva ser muito alto... Né Wilson? Não... Então... Como o Kibo... Ele tem uns... Uns dois metros de altura... Ele fica te olhando de cima... E ele chega muito perto... Perto o suficiente... Para tu sentir... Que ele está... Tentando te intimidar... Ou te ameaçar... Tá? E ele fala... E se eu lhe dissesse... Juiz... Que há lugares... A... A... Punições... Aguardando... Juiz corruptos... Este que você julgou... Como um criminoso... Era um barão... Do reino de Tsarenia... Do reino de Tsarenia... Você sabe o que aconteceu na Tsarenia... Não sabe? É... Eu imagino que aconteceu lá... O reino dele não existe mais... Graças... A... Aqueles que... Cultuam... Os corruptores... Diabos e demônios... Você acha que... Pode julgar ele? Não... Mas foi você que me colocou nessa posição... Eu não coloquei ninguém... Eu perguntei quem... Iria se candidatar... Se você acha que pode se candidatar... Mesmo não ser duplo... Alguém que vive sobre ele... Certas... Restrições... Então eu te considero tão culpado quanto... Tá, e quem é você pra julgar? Ele se afasta um pouco... E ele faz um... Um sinal assim... Contando as duas mãos... Como se fosse o... O sol e a lua... Sabe? Aquele... Cumprimento... Principalmente de... Monge budista... Entrando na... Na... No clima ali do... Desses... Monges do templo da... Serenidade... Que contou... A montanha... Ele fala... São apenas um portal... São apenas um portal... Mas um que tem... Medido seus passos... E suas ações... Qual critério? Com os critérios da montanha... Com os critérios da montanha... Os amigos que realmente importam... E por que que você não vai nos candidatar a passagem de viz então? Tudo fazia parte do teste... São vocês que vem... Pedir a minha... A minha... A minha bênção... Para seguir em caminho... Eu perguntei... Quem iria ser o juiz... Você se candidatou prontamente... Bom... Eu digo que eu não poderia ser o juiz... Eu não estou na capacidade de julgar ninguém... E o Balazar aqui... Eu não sei o quanto ele viveu... Não sei quantos anos de idade ele tem... Mas ele não faz parte da sociedade... Ninguém aqui é capaz de julgar ninguém... Balazar vai... Faz um... Mais ou menos assim... Com a mão de quatro números... Por que você mesmo não foi o juiz então... Senhor monge? Ele aponta pro Leonino... Eu deixei o Wilson ir porque... Eu não me considero capaz... Acredito que o Wilson também não se considere capaz... Pelo que você está falando... Então esse teste... Não fez muito sentido... Fez? É claro que fez... Eu consegui tirar muitas conclusões... Apenas do... De saber das pretensões... Deste cultista... Tá, mas... Em que parte do meu julgamento você achou que eu... Ficou alto? Porque você está me acolhendo de uma coisa que eu... Nem entendi o porquê... Você não entendeu? Por acaso seus... Colegas... Sabem... A origem dos seus poderes mágicos? É... Sabem... Eu não sei... Qual que é a origem? Eu não sei nem da minha... Eu não sei nem da minha... E por que isso seria importante? Seria importante... Seria importante pois... Ele julgou... Um nobre corrupto... Sem saber do seu... De sua história... E de sua origem... Ele realmente... Errou muito em seu caminho... Não, não, não... Ele julgou porque você quis... Você não pediu para fazer isso... E eu não pedi especificamente para ele... Eu perguntei se alguém... Ora... E como eu disse... E como eu disse... Nenhum aqui é capaz de ser juiz... Nós assumimos que... Alguém deveria ir... Que o teste era esse... O teste que vocês falharam... Simplesmente por se julgarem... Capazes... Quer dizer... Para ser justo... Ele falhou... E aponta para o uso... Agora... Se ele julga alguém culpado... Dizendo que... As escolhas... E a... Ação dele... Foi... Ajudou... A... Acabar com a vida desta pessoa... Olha aqui... Você está falando que... Só por ele parecer um demônio... Ele é um dos demônios que acabou com a vida da pessoa? Ele está sendo... Apenas pela aparência dele? Eu confesso que eu fui assim... Pela primeira vez que eu vi ele... Mas... Você... Isso não é bom de se fazer... Viu? Depois dele me ajudar tanto... Você está o considerando... Nem conhece o meu... Você está o considerando como um demônio... Um inimigo? Uma pessoa incapaz de fazer o bem para os outros? Apenas porque ele é vermelho? É isso que ele está dizendo? Ou você consegue ler nossos pensamentos? Quem está julgando mal aqui é você! E eu não estou gostando disso! Ele fica em silêncio... Esperando para ver se alguém vai responder... Eu estou paradinho em cima da plataforma da balança olhando para todo mundo... Eu vim aqui porque eu suspeitei que o Wilson... E o Fischer... Especialmente os dois poderiam ser maus... Por isso que eu segui... O caminho com eles... Perdemos o Fischer... Talvez... Ele não seja capaz de... Não seja apto... Para imponhar a espada... Mas o Wilson está conosco até então... Isso pode significar alguma coisa... E a cada dia que passa... Eu acho que ele está cada vez mais apto a... Continuar... E para ser sincero... Eu nem sabia o que ele ia julgar... Você só pediu um juiz... Eu aceitei... Eu não sabia nem qual era o crime... Exatamente... E você não vê... Qual... Que você não vê o seu erro nisso... Como se acha... No direito de julgar... Sem saber... Absolutamente nada... Me perdoe pela intromissão... Caro amigo... Mas... Alguns livros... Já me disseram... E existe mais de um tipo de juiz... Poderíamos julgar um jogo... Poderíamos... Julgar um concurso... Poderíamos julgar um culpado... Eu não culparia... Estes... Homens... Mulher... E construto... E... Seja lá o que eles forem de fato... Mas... Eu entendo... Ou pelo menos entenderia... No seu lugar... Que eles apenas estão dispostos... A se sujeitar ao que quer que seja... Para cumprir o objetivo que consideram nobre... Bom... Essa é a minha... Contribuição para esta discussão... Espero que faça um proveito... E aí eu fico quieto e... Olhe para baixo... O ponto é que... No fim das contas... Vocês buscam... A Vingadora Sagrada... E eu não posso permitir que ela caia... Nas mãos de cultistas... Mas quem é cultista da vida? Quem é cultista aqui? Você está dizendo que o Wilson é cultista? De onde você tirou isso? Isso foi um sim? Bom... Eu dei muitas chances... Nenhuma foi aceita... Caso vocês não saibam... Eu consigo... Pressentir... Tal qual... A funcionalidade... De meu altar... Eu posso saber o peso que as pessoas carregam... E este homem... Ele aponta para o Wilson... Carrega um peso... Em suas costas... Por cada morte... Por cada... Corrupção... Pois ele... Em sua ignorância... Em sua ânsia por conhecimento... Ainda como um jovem... Escolheu fazer um pacto... A entidade... Invernal... Pacto este... Que nunca foi revogado... Nem mesmo agora... Não seria melhor nós julgarmos ele então? Porque ele não subiu na balança... Eu olho... Eu olho para o... O leão ali... Falou... Não tem... Um dia... Nem uma noite... Eu... Vou dormir... E nem para... Amargamente... Pelo que eu fiz... É... Quando eu fiz... Eu... Estava numa situação... Bem desesperada... E eu não fiz para... Fazer um mapa game... Ou... Para... Tentar transformar... A vida de outras pessoas... Em algo pior... Eu nem sabia naquela época... O que está acontecendo agora... Podia acontecer... Então... É... Claro que... O peso que eu carrego... É... Muito pesado... Porque... Não sei se... Algum dia... Eu vou conseguir me perdoar... Do que... Da besteira que eu fiz... Mas... O meu peso... É meu... É... Não... Ele não... Não... Não passa... Para mais ninguém... É... E... Eu sei bem... As consequências... Que ele traz... Então... Eu não sei qual... O preconceito de justiça... Mas... Para compensar... Em uma pena... Eu acho que... Tudo o que aconteceu comigo... Desde aquele dia... Já... Basicamente... É... É... Então... Responda... Por que... Por que você não... Se ofereceu... Para ser julgado... Por que você se ofereceu... Para ser juiz... Entre todas as funções... E por que... Quando... Entende... Tantas oportunidades de... Confessar seu crime... Você se manteve em silêncio... Não parece... Atitudes de um arrependido... Bom... Porque... Pelo que eu tinha entendido... Todos iam ser julgados... Em um momento... Né... Então... Só não fui primeiro... Mas eu sabia... Que muito iam ser... Não é... Não é... Não é essa... O desafio... Todos serem julgados? Ok... Faz um teste aí... De... Tá... O mínimo que eu posso tirar... É... Deixa eu ver... Acho que é 12... 22... Na cara... Deixa eu rolar de perto... Não... O mínimo que eu posso tirar... É... É... 23... Caraca... 23? É... Porra é essa? É... É... Porque eu tenho o negócio do Barbie... Que eu não posso tirar menos que 10... Ah... E meu modificador é 13... Beleza... Mas vamo lá... Meu insight também é bom... Eu roubei esse... Rooooooooooo... Quedar mais que 29... No insight... Brincadeira, hein... Não... Eu vou até rolar no... No Whisper aqui... Que é pra eu poder roubar em paz... Aqui... Sem ninguém... Brincadeira... Vou rolar no... Vou até mudar aqui pro público. Ah, só deixa eu mudar o nome do cara. Foi, foi. Insight. Ah, so close. Eu vou me dar Guidance, peraí. Eu vou tirar um 16. Deu 8 reais. Não, não, beleza. Nem com Guidance pra sempre. Por que que eu não dei o recap pra ganhar a inspiração do mestre? Beleza. Tu vê que ele respira fundo assim. Pois então. Se. Ah, na verdade, faz um save de... De sabedoria. Save de Wisdom. Ele pode escolher falhar. Pode escolher. Na zona da verdade. Na zona da verdade, é. Ah, eu escolho falhar. Eu escolho. Eu escolho. Ele... Novamente dá um passo pra trás. E começa a fazer movimentos. Parecem até movimentos de... De combate, assim. De ataque, sabe? Ele fica... Ele dá aquelas... Aquelas danças. De... De monge, sabe? De artista marcial. Mas ele... Ao invés de esconder a magia. De zona da verdade. E ele pergunta. Depois de tudo que fez. Depois do mal que causou. Depois de ver... O que seu patrono... Quer. O que ele é capaz de fazer. O plano material. Você ainda busca. A Vingadora Sagrada. Para realizar o bem. Sim. Mas não você. Eu vou usar ela. Eu só tô buscando ela. Mas eu... Pra entregar pra alguém. Que... Vai poder usar ela da maneira correta. Entendido. Você. É a minha única dúvida. A única. O único. Peso. Peso. Grande demais para ser ignorado. Todos os demais. Eu consigo ler em suas auras. Apesar de seus. Desafios. Apesar de seus. Momentos. Momentos. Momentos de dúvida. Momentos de fraqueza. Momentos de fraqueza. Vocês estão determinados. É o que. É o que eu consigo. Perceber. Sentindo o peso de vocês. Portanto. Determino que seu. Que o desafio foi superado. Uhum. Agora parece tanto justo. Certo. Wilson. Quem é seu patrono? Ele é tão mau assim? É. É um pouquinho. Ele é. Um dos reis inferno. Deus. Deus. Um dos reis. Eu não estava. Então. De achar estranho você. Ok. Deixar estranho o que? Não. Quando eu. Quando eu conheci você. De achar estranho você. Um. Um diabo. Mas. Parece que. Eu vou fazendo esse vídeo Vamos ver se eu passo Se a Sacha não entendeu Que isso aqui é as não da verdade Porque imagino que as não da verdade Estão muito boas nela Ela não tem sabedoria Menos um de sabedoria Nove Eu não estou conseguindo falar mentiras aqui Eu não sei porque Mas se você falou isso aí Eu confio Falou que você está na causa Não Imagino Eu não estou conseguindo mentir Estou intrigada Como que você consegue fazer Ela vai chegar perto Será que eu consigo fazer também Esse tipo de magia O Balazar leu os traços Pode falar Balazar Ele só leu os traços Da magia ali Provavelmente quando ele Ele deve ter feito os Os somáticos Ali E o Balazar já sabe o que é Então ele fica quieto Pode congurar Pode conjurar Pode conjurar Também Bom podemos passar Valeu Eu É com muito pesar E Com muitas dúvidas ainda Que eu permito Entendam Duvidas são São coisas boas Eu já vi muitos Que pareciam percorrer um caminho Da corretidão Se desviarem Então Eu apenas posso esperar Pelo melhor Aham 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 Não tem a dúvida Não tem a dúvida Não tem a dúvida Siga o seu coração Não se preocupe Se algum deles Desviar do caminho Eu irei fazer o máximo Para pará-los Podem seguir então A partir daqui Não há caminho Claro Vocês devem Continuar sempre acima De boa sorte Mais calma Espero que tenham Trazer roupas Para Quando ele fala isso Você vê que o O Alasar abre a bag dele Ali A mochilinha Ele carrega por baixo Da armadura E ele tira um casaco De frio Esse é o maior casaco De frio O Alasar coloca E ele fala O fogo me faz bem Mas o frio Acaba com as minhas juntas E ele faz um ruidozinho Assim na junta metálica Dele E eu tenho mesmo Uma roupinha de frio E ele coloca por cima Eu confesso Que eu não pensei nisso Eu não sabia Que as montanhas Elam geladas em cima Mas acho que vai dar tudo certo Eu sou forte É Eu não tenho nada Além da minha roupa E da minha capa Eu coloquei isso aqui Minhas drogas Mas pelo menos Eu tenho roupa Perfeito Perfeito Pelo menos O frio Não vai me afetar Tanto Mas vamos Vamos Qualquer coisa Paramos E fazemos uma fogueira Sim Eu estou sob umas Galafas de vinho Também Para me aquecer O que que é o caminho Para seguir É um caminho Aberto Ou ele abre o caminho Não Só por comentar Eu vou estar seguindo Eles Meio de trás Assim Cabisbaixo Ah e só para comentar O nobre Ele Aparece depois Da mesma maneira Que ele apareceu Não sei se deu para entender Mas ele já é uma pessoa Que morreu Durante o ataque É só um fragmento Da alma Mas respondendo A tua pergunta A passagem Entre muitas aspas É vocês escalarem Agora a montanha Não tem mais uma trilha Não tem mais aqueles Integral de pedra Agora é no braço Escalar aqui Quem tiver Climbers Kit Aí já tem vantagem Se não Aqui na No afetismo Na verdade assim Eu não vou pedir teste Tá Mas Pelo menos por enquanto Mas Só para dizer Que vocês Estão fazendo Esse esforço a mais Como vocês tem Assim Vocês não estão no meio De um combate De uma situação Drástica Vocês podem Levar o tempo Que for Fazer com Bastante paciente Então tipo Alguém Por exemplo A Asshura deve ter Mais atletismo Que os outros Ela vai na frente Amar uma corda e joga Os que tem O valor de força Menor Vão seguindo Beleza 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 O Balazaro Enquanto vai andando Ele Começa a esquentar A mão dele Ele toca o ponto Da testa dele E fica Uma marquinha Avermelhada Eu vou ir Concentrando o Guidance Nessa subida Beleza A gente tem que Colocar um teste Para o frio Graças a Deus Ah para o frio Para o frio é uma boa Para o frio é uma boa Vamos fazer o primeiro teste De De constituição Cara eu acho Que não seria Um saving throw Será que seria Um saving throw Deixa eu até ver Se eu acho Aqui as regras Temperatura Eu acho Que é Acho que é É Não sei É um saving throw Se ele vai O frio extremo É É Que tem um No final de cada hora Ou ganha um nível De exaustão O mestre O Balazaro Ele Passa automático Eu Eu falei Que eu estou Considerando o 10 Eu Eu tenho o mestre Eu tenho um item Que a gente pegou Dos elementais Que é o Orbe de Fogo Se a Satura Tivesse sentido frio Eu ia tentar Usar esse Orbe Que eu peguei E o Balazaro Elementais E que eu peguei Foi o do Fogo Para tentar pegar Um calor ali Para ela Dá para ajudar? Pode repetir Dá um Graças a Deus Beleza Beleza Automaticamente Beleza Perfeito Então Eu já entendi que tem Alguma coisa de Warforged Contra a temperatura Mas acho que não Não, não Eu sempre compro Essa roupa de puxa Ela é muito útil E é baratinha É comum Beleza O Balazaro passou O Sashiro passou agora O meu O recém-chegado Está com dificuldade Ele falou que não estava preparado Fazia tempo que ele não saia É verdade Ele falou Fazia tempo Na verdade Eu nunca saí É, então É, piorou Faz até sentido Tem nada para adicionar Nesse save aí, não? Poxa Aqui eu tenho Tem, pô Ele tem Não é Save Entrou? Não, já foi 7 mais 2 Você tem Inspiração, né? Você fez o recap Real Tem aquele D10 Realmente Mas Eu não sei se Inspiração Bártica É uma vez por dia Ou cada descanso curto Inspiração Bártica Você não pode dar Para si mesmo É, tem que dar Para aliados E eu acho que Tu começa Com ela Recarregando no longo E depois de certo nível Tu começa a recarregar no curto A partir do quinto nível Você começa no curto Recarregando Então eu vou usar o D10 Do mestre lá Já passa Qualquer número Que está rolando Você segue Pela Pelo caminho E agora sim Finalmente Vocês são atingidos Pela tempestade de neve Que começa a cair Tá A temperatura Baixa de maneira Extrema Muito rápido Mas vocês Graças A maioria de vocês Pelo menos Com exceção Do Geyser Que Conseguem se manter Pelo menos Por enquanto Completamente A salvo Da exaustão Causada pelo A escalada Leva mais tempo Do que parecia Que iria levar Vocês ficam Mais de uma hora Subindo a montanha Mas Finalmente Vocês Conseguem chegar Até A beira De um precipício Do qual vocês Conseguem ver Adiante Uma enorme Estrutura Que parece ser Um templo E já de longe Vocês conseguem ver Que parece Um templo Utilizado Até mesmo Como se fosse Uma igreja Diversas Cadeiras Ali Bancos Organizados De maneira Como se fosse Para alguém Em um cargo De evidência Ali De importância Se Se referir Ao mesmo tempo Para várias Pessoas Diferentes Beleza Eu me ajudo Que a gente Adentra Mais rápido Possível Porque está frio Como é que está A questão Do tempo De horário Até que hora Você vai poder jogar Matheus Que tinha que sair Mais cedo Hoje Ah posso 15 minutos Eu tenho que sair 8 e meia Mas dá para vocês Jogar sem mim Tranquilo É que tem Tu Que vai sair E tem o Coisa que está Sem ficha Se for rolar Um fight Esse que era Que era o meu medo Então é melhor Se for rolar Um fight Mas ainda não rolou É Não Mas eu acho Que a gente Já vai Se encaminhando Para os finalmentes Beleza Esse é o último O último Guardião Esse é o décimo O número do 12 Esse é o décimo Ah tá Hum Beleza Vocês adentram Nesse local Que parece estar Novamente Como Alguns outros Pareciam estar Em melhor estado Do que outros Oh eu Se vocês quiserem Fazer o combate É Eu viro e falo Pessoal Essa Subida Não foi Nada que eu Possa ter lidado Eu preciso descansar Espero que consigam lidar Com esse guardião Sozinho Irei aguardar Aqui na Na frente Na porta Enfim Seja logo Que seja isso Mas não é nem Questão disso É que daí É só Tipo Tu tá sem vicha O Matheus Ia ter que sair logo Então ia ser Dois contra um Dois contra O inimigo Não sabemos Quantos inimigos são Então E ele tá É um É um desafio Equilibrado Para uma party Inteira Então seria mais difícil Se a gente Posse fazer um combate Talvez até mesmo Mortal Então Bom E você que sabe Então É melhor a gente deixar Para a próxima Tranquilo Beleza Beleza Igual que na próxima O Jonathan Vai ter mais um É verdade Ele não falou nada Só que ele terminou Pior né O áudio tá meio barrado Cara Ah bosta Tô falando de celular Pone Brutu Deve ser Agora ficou um pouquinho Mais alto Você falou mais perto Eu falei Um pouquinho mais alto Mas eu vou ver então Portar uma ideia Com o mestre ali Depois Fazer o que que dá Para fazer Passar a lote As bagulhas Cara Mas eu deixo a ideia E aí pode crer Aí dependendo Eu entro Beleza E Bom Mas depois a gente Fica aqui né Não vou ficar perguntando Um monte de coisa agora Mas é isso aí Perfeito Tá top Cisão E mais gente Estamos quase Quase no topo da montanha Beleza Então Vocês querem fazer Esse último roleplay Já que vai ter um Um novo personagem É O que acontece Bom A gente Então aí O que acontece Vocês Vocês entram E vocês veem O local vazio E parece estar Nesse estado De Destruição Né Assim digamos Gazelik Vem 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 Você está quase Morrendo de frio Gazelik Eu entro Meio Meio correndo Assim Meio A gente entra E o Viu ainda é Afeta a nós Mestre Dá uma Diminuída Aí dentro Apesar de estar Meio Arruinado Vocês veem Que tem Uns Focos Ali De neve Gelo Entrando Para dentro Só do fato De ter uma estrutura Com paredes E com teto Já segura Muito Não É só pelo fato De não ter Aquele frio De extremo Lá fora Daí o Balazar Ele tira O casaco Dele E vê Que o outro Rapaz Está mal Ali E ele fala Você pode Segurá-lo Então E se Enrole Nele Eu pego o casaco E me enrolo Enquanto nós Vamos lá Ver Se conseguimos Passar por Este guardião Também Sem Nenhum tipo De enfrentamento Parece que Não tem Ninguém Aqui Bom Fiquei com O meu Orb Também Gastei Pode ser útil Eu vou Desar Para o meu Orb Ali Que eu estava Me acessando Para ele ficar Mais quim E eu começo A subir A escada Então Tu vê Essa Estrutura Toda Que parece Ser Uma espécie De Salão De igreja Sabe É o que te lembra Mais Gritantemente Só que Né Tu vê Essas Estruturas Esses bancos Todos Fazendo Essa curva Né Se tivesse Para Prestar atenção Nas palavras De alguém Que estivesse Ali no centro Só que Ao invés De um Hortar Assim De um Lugar alto Para 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 O Pregador Falar Com Súditos Tem Essa Estátua Estátua De uma Criatura Que lembra Muito Um dragão Beleza Sashira chama assim, meio preocupado. Ah! Mas então, o Zagman ali seria amigável, não seria? Tá bom, então. Ou eu vou me castar ali, Mércio, umas magias. Depois eu te mando ali, já que a gente não vai entrar em combate, tá? Beleza. Se puder ser ali, o Balazara, ele começa a se preparar em algumas magias ali. É uma própria e outra em grupo. Beleza. Perfeito. Mandar a linha de escrito ali. Enquanto isso... Beleza, o Sashura fica olhando dali. Tu olha em direção à estátua, Sashura. Eu olho pra trás, né, conversando com ele. Eu vejo que ele tá caçando umas coisas ali, demora uns 10 segundos, eu volto. Vou olhar a estátua. Tu vê essa estátua de uma besta alada, com enormes escamas. E com esse rosto bem detalhado, né, essa cabeça reptiliana, quase tal qual a de um lagarto. Muitas rebarbas e espinhos crescendo de... formando quase como uma coroa na cabeça dessa criatura. Dentes afiados. Parece aquelas... e uma língua tal qual de uma serpente, né, colada ao... 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 ao teto ali do... da boca, né, o céu da boca. E... e não uma língua tal qual de outras criaturas na parte de baixo. tu não vê, porém, um... ah... uma... uma... o que seria normal, né, na estrutura de um dragão, qualquer tipo de... 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 glândula, próximo ali da região da gargota, do pescoço, que fizesse o seu... elemento, né, ser... ah... utilizado. Mas ainda assim, quando te aproxima, se achou... muito vexanas. Mas... elas são muito... rápidas, muito quase imperceptíveis. Só que elas não têm cor. Elas não são... o vermelho... o carmesim... de um fogo comum. o único... Elas são completamente... ah... distinguíveis... de vento. Completamente transparentes. O único motivo que tu sabe disso, é porque tu sente o calor... se aproximando. Ah... Sachura! Tu sente o calor vindo pra cima de ti. Tu tem alguns minutos pra reagir, antes que... essa estátua... se transforme... de facto. em um dragão. Minutos ou segundos? É, segundos no caso. Eu tenho um... um tempo de... Ah, então... não é que está vindo a chama em mim. Não é que a chama está vindo em mim. É que está... virando um dragão, né? É. Não sei sair correndo. Está começando a esquentar. Tipo assim, tu prontamente já nota que está... tem alguma coisa de errado. Dragão! Eu vou... Ela vai... Eita porra. O que que eu faço? Ela vai se afastar um pouco, né? Vai se afastar um pouco. Está vendo o que está acontecendo? Parece que eu vou me queimar, né? Se eu ficar perto. Sim. Mestre? Beleza. Ela vai ficar aqui um pouquinho, olhando, sem saber o que fazer. Todos nós conseguimos ver esse dragão, então. É. A estátua começa a se mover, tomar forma, descascar o mármore branco e por baixo o vermelho das escamas. É possível agora, assim, nessa finaleira, ter uma visão do que... do quanto... essa criatura é... perigosa, assim, para a gente saber a categoria dela? O Balazar, ele tem esse... esse... puxado dos anões, ele fala atracônico, ele estudou um pouquinho disso aí com os anões. Você consigo saber quanto antigo é esse dragão? Cara, vai... faz um... tem arcana? Arcana? Não, arcana não tem. Deixa eu ver... Natureza? Não, eu tenho natureza, eu tenho percepção, religião, sobrevivência e atletismo. Não tem história também, né? Cara, então faz um teste de inteligência. História, não. Não, tem religião e tem natureza. É... Natureza não seria... Vai, vai, pode ser um teste de natureza. E atletismo? É, atletismo para saber de dragão, realmente não... É, não, eu estava falando o que eu tenho. Pode ser... Ah, sei lá, meu... Religião? Você pode falar aqui. Pode ser natureza, na verdade. Sobrevivência também, talvez? E a tua CD é 17. É um pouquinho mais alta do que se fosse arcana. Tá, tranquilo. No atletismo, você pode falar. Ah, Ivan, eu tenho... Sei, eu conheço sobre músculos. Eu estou vendo que ele tem poucos músculos. Então, a CR dele é baixa. Dá para falar isso. Mas rolou com vantagem, mas... Se quiser considerar o primeiro... É o primeiro, é. Quando rola assim, é sempre o primeiro. Ah, tinha um guide de cima. Estava concentrado. Para achar a vida. E... Te assusta saber que esta... Este se trata de um dragão vermelho. Adulto. Eita, boa. Ainda não é o estágio final de evolução. Não é o mais poderoso. Mas já é um oponente extremamente... Já é uma criatura considerada lendária. Sim, 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 sim. Ai, beleza. Eu vou... Você fala alguma coisa? Se for para passar agora... Eu não sei se a gente vai encerrar agora, mas se dá para continuar. Até porque, né? Está vendo por que eu não queria fazer um combate só com dois? Agora estou com sentido. Nem quero também. Ação! Nem que eu desligue. Você fala alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O Balazara, ele avisa. O Balazara, ele vê a criatura saindo da forma de pedra ali, né? Ele olha assim, aí ele estreita os olhos. Os olhos piscam rapidamente, como se estivessem associando o tamanho da criatura. Aí ele pega e... Quando ele olha as asas se abrindo, ele faz uma medição rápida e... Saia, saia, saia de perto. Isso não é um dragão pequeno. Não é um dragão jovem. Isso aí está mais para adulto. De adulto para mais. Vem para trás. Olha, beleza. Você fala isso, ela sai, então. Ok. Certo! E... Essa aí, minha ação que ia fazer isso. Ou me distanciar ou sair correndo. Ou sair correndo e atacar ele. Antes do combate acontecer. Dependendo do que você falasse. Com esse teste, eu sei só o tamanho do dragão ou eu sei alguma coisa dele, mas... Cara... Cara, tu sabe o básico. Não nesse dragão, mas dragões em geral. É, tu sabe o básico. Que eles são... O vermelho é o que gosta de fogo. Até porque é... Persuadivos, essas coisas todas. É, o vermelho é o mais maligno de todos, se eu não me engano. É, eu dou essa dica geral enquanto ela vai saindo. É para trás, esse dragão está de adulto para mais e... Ele não é nada bom, eles são malignos e... Vão tentar entrar na sua mente e confundir toda. Não fique com medo. É isso, mestre, que eu falo. Certo. E com isso, então, a gente segura agora, antes de rolar a iniciativa ou de fazer qualquer outra coisa. E veremos o desfecho da décima primeira... Tempo, décimo primeiro altar do Monte Harcuenho para a próxima sessão. Top, 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 top. Valeu, valeu, gente. Tava tri. Cara, pior que eu tinha... Eu esqueci de te falar, Pedro. Eu tinha mais um... Um enigma lá, uma charada. Maneira para te passar, para passar para eles. Que é uma que eu usei outra coisa aqui. Fica para a próxima aí. Tragões, vamos jogar, vamos... Oh, a sua voz cortou o que ele falou, Oriol? Não, falei que eu tinha uma... Tem uma charada que eu gosto de usar sempre nas mesas de RPG. Eu devia ter te passado para te passar para eles. Pois é, eu tentei fazer uma não tão difícil para os caras conseguirem passar, mas uma que não fosse tão óbvia. Eu estava me segurando, Olê. Porque o meu personagem tem seis de inteligência, eu estava me segurando para não dar resposta. É. Eu tentei também pensar assim, não. Meu personagem não é tão inteligente. Eu já fui. É bom o que eu estou. Eu já fui. É isso então, galera. Eu vou ficar aqui também. Ele nem lê livros? Perfeito. Valeu, meu velho. Obrigado aí, você vindo. Nos vemos semana que vem. Então, depois a gente faz uma conversa sobre eu te passar o Pix, Oriol. Beleza, beleza. Falou. Valeu, gente. Valeu, valeu. Falou, gente. Valeu, gente.